Eu tenho uma pergunta aqui, vou fazer a pergunta e vou fazer uma pontuação também. Como a polícia penal contribui para a segurança pública em geral? Essa é a pergunta. Até fazendo um comentário, eu vi agora que teve a operação no verão, e eu percebi que teve, a polícia penal estava junto com as outras polícias. Pode falar um pouco sobre isso, como que é essa integração também? Assim, Léo, o trabalho da polícia penal em prol da sociedade é total, dentro das nossas responsabilidades. Como a polícia militar tem essa responsabilidade delas, como a polícia civil tem, a polícia penal também tem. Então só o fato de hoje você entrar numa mídia, você acompanhar e entender que o sistema penitenciário está tranquilo, é porque nós estamos trabalhando. Você não ouve falar de fuga, você não ouve falar de motim, você não ouve falar de rebelião, porque o nosso trabalho está sendo bem feito. Então qual que é a nossa função hoje? É manter o sistema penitenciário rodando de forma tranquila, com os presos ali, aquelas unidades que tem o trabalho, o preso trabalhando, o preso estudando, o preso fazendo a sua remissão de pena, e a gente mantém a segurança desse estabelecimento prisional. Então assim, é a contribuição nossa direta com a sociedade. Porque se eu tenho um ambiente que ele tem fuga, esse cara fugiu, ele voltou para a sociedade. Ele é um evadido, ele é foragido. Então assim, hoje a gente não tem, hoje dentro do Estado do Paraná, graças a Deus, graças ao trabalho do coletivo da polícia penal, de todos os seus servidores, a gente não tem essa questão mais de rugas, rebeliões, motins, enfim, subversão da ordem, né? Assim, a gente está tranquilo. Então essa é a forma que eu vejo mais clara de transparecer aqui, para mostrar que o nosso trabalho está sendo feito, está sendo feito a contento, né? Eu acho que, se me permite, Avelar, a primeira grande contribuição da polícia penal, do advento da polícia penal, para a segurança pública, foi a desoneração das outras forças. Liberar a PM, liberar a polícia civil para fazer a sua atividade de fim, né? Foi a nossa primeira grande contribuição. O trabalho que é realizado pela polícia penal dentro das unidades, com certeza, contribui muito também para a segurança pública, uma vez que, como o Avelar acabou de falar, nós conseguimos evitar aí fugas, motins, rebeliões, depredação do patrimônio público e tudo mais. E, além disso, hoje tem mais uma polícia na rua, né? Então, uma viatura operacional que está na rua ali fazendo um trabalho, um deslocamento que seja, é mais uma força de segurança que está patrulhando, né? Que está ali à disposição... Fazendo as rondas. Exatamente, que está ali à disposição da população, né? Já houve várias situações em que fomos, né? Nossas equipes foram acionadas para prestar apoio a populares. Esse apoio foi prestado. Então, assim, a contribuição é muito ampla, né? Ela extrapola os muros, né? Ela extrapola os muros das penitenciárias. A participação da polícia penal na Operação Verão, né? Já acontece há vários anos. É uma forma de integrar as forças. Isso é importantíssimo. O coronel Hudson tem feito... Faz muita questão disso, né? Isso é importante para nós, como policiais penais. E é um ganho para a população no geral. Operação Carnaval, agora também participamos ativamente. Então, a polícia penal, ela contribui, né? Dentro da sua área de atuação, mas ela contribui muito com a segurança, com as demais forças de segurança do Estado. Temos as nossas atribuições específicas, né? Em várias operações dessa natureza, que é ali o monitoramento, né? De presos que estão com o regime de tornozeleira, cumprimento de mandado de prisão, enfim, é uma... Como eu já falei, é uma polícia a mais que está na rua, né? Contribuindo com a segurança da sociedade. Por exemplo, né? Que nem você falou, e não é só a Operação Verão, né? Às vezes você fez a pergunta, Operação Verão, a Operação Verão é uma das. São várias operações que ocorrem hoje dentro do Estado. A Operação Verão é lógica, ela tem uma proporção maior, porque ela envolve todas as forças ao mesmo tempo por um período longo. Mas existem muitas operações específicas em cada regiões, né? Porque... Eu até tenho acompanhado, fazendo um parênteses aqui, até pedi para o pessoal também, o pessoal que quer ser policial penal, que vai fazer o concurso, seguir o Instagram da Polícia Penal, Anderlane PR. Eu tenho acompanhado por lá. Eu vi que eles sempre têm postado bastante coisa lá, as operações, as viaturas da própria Polícia Penal indo para a operação. E é ali que eu percebi essa integração. Porque no Instagram da Polícia Penal eu vi um vídeo onde tinha as viaturas da Penal, viatura da Polícia Militar, Polícia Civil, né? Então, realmente... Então, assim, existe não só na Operação Verão, mas em outras operações até mais dedicadas, atuam em conjunto também, né? Sim, sempre em conjunto. Eu vou trazer, por exemplo, Londrina. Nós estamos agora constantemente participando de uma Operação Vida nos bairros. Então, assim, todo final de semana existe a Operação Vida no bairro. Sexta, sábado, domingo, às vezes meio de semana. Essa semana tivemos na terça. Então, participa Polícia Penal com o seu setor de K9, que é os cães. Participa a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. Então, a integração realmente das forças, trabalhando em conjunto para levar o quê? Uma segurança para a sociedade. Então, como você falou assim, Então, a gente está extrapolando hoje os muros. A gente realmente está participando. Porque nós somos Força de Segurança. Nós estamos incluídos dentro da CEPTA. Nós somos Policiais Penais. Então, assim, a gente... E é gratificante, né? Isso mostra a evolução. Sim. O quanto a gente evoluiu. Saiu daquela casquinha, né? Sim, daquela casquinha. E assim, e o quanto as outras forças respeitam a nós também. Então, isso é bacana. Então, essa integração, ela existe. E ela é gratificante, porque ela traz muitos frutos. Eu fico imaginando, né? Uma pessoa da área... Um policial militar, olhando uma... Igual você comentou ali, né? Chega uma polícia especializada naquilo. Chegou o policial penal, o cara vai resolver. Porque ele tem conhecimento, ele tem técnico, ele estudou para isso, né? Sim. Então, realmente, isso faz a diferença, né? Que nem na Festa da Uva, agora, nós atuamos também em conjunto com as outras forças. Justamente com a situação de monitoramento, nós temos também uma... CME, né? Uma CME. Tem um CME também na Polícia Penal? Na verdade, a Divisão de Monitoramento Eletrônico. Isso. Ah, tá, tá, tá. Eles têm uma viatura, que eles fazem acompanhamento online das turnazaneiras. Ah, eu vi também no Instagram essa viatura. Sim, e já tem uma equipe nossa, né? Atuando juntamente, para caso identifique alguém descumprindo alguma das regras, a Polícia Penal já faz a intervenção e já passa a orientação e tudo mais. E conforme... No Carnaval agora também, né, Lu, também teve o apoio da Polícia Penal junto com o pessoal da monitoração eletrônica. Então o Policial Penal tá na rua também. Tá na rua, ele tá na rua. Então não é só a Operação Penal, não. São várias operações, né? E falando com o responsável pelo setor das turnazaneiras agora dentro do departamento, a gente falava justamente isso, que eles participaram, nem sabia, do Carnaval, juntamente com a PM, com a questão do controle dos monitorados. Então eles conseguiam monitorar em tempo real se existia algum monitorado ali na área que tava fora da regra, né? Que tava descumprindo o horário, por exemplo, que ele não poderia estar ali. Então assim, é constante. Então isso aí é gratificante. Mostra que realmente, vamos dizer assim, todo mundo trabalha conjunto, cada um guardado das suas devidas proporções, cada um guardado das suas devidas atividades, fim, mas todo mundo ao mesmo tempo... E o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo. Segurança da sociedade. A integração das forças. Levar realmente uma tranquilidade pra sociedade, né? Bacana. Uma pergunta também que foi feita por mais de uma pessoa. A gente até já falou bastante aqui já, mas eu acho que se quiser pontuar em tópicos, né? Em qual área uma pessoa aprovada no concurso pode atuar dentro da Polícia Penal? Bom, inicialmente, né, o concurseiro ali que for aprovado, ele vai passar por um curso de formação e ele vai iniciar o seu trabalho na atividade fim do policial penal, que é trabalhando dentro da unidade prisional. como nós já citamos aqui, essa atividade fim, ela mudou muito nos últimos anos, inclusive com unidades onde não há ali o contato direto da pessoa privada de liberdade com o servidor, né? Com o policial penal. com o passar do tempo, essa pessoa vai ter oportunidade de fazer cursos, né? pra compor ali os setores especializados. Ela já vai vir com um treinamento muito completo, né? do seu curso de formação. Como eu falei no início aqui, o nosso curso de formação foi 30 dias. Sim. É estritamente teórico, né? A única prática que nós tivemos durante o curso de formação ali foi a visita técnica, técnicas de algemação, revista, enfim, o básico. Bem superficial, né? Bem superficial. 30 dias, né? O que você faz com 30 dias, né? Hoje, quem for aprovado nesse próximo concurso agora, já vai experimentar uma nova realidade, né? Porque hoje o policial penal, ele tem o porte de arma, tem a sua arma cautelada, então ele já vai ter essa formação, já vai receber essa qualificação, né? Pra poder portar sua arma, pra poder tanto fazer sua autodefesa, quanto realizar seu trabalho. Então ele vai, com o passar do tempo, ele terá a oportunidade de fazer um curso específico pra compor algum grupo especializado, tanto dentro da própria unidade quanto fora também. Há também a possibilidade, né? De acordo com a formação da pessoa, ela acabar sendo convidada pra trabalhar algum setor específico na administração. Então é uma gama muito grande de oportunidades que essa pessoa vai ter. Lembrando, frisando, que no início ela vai experimentar ali a atividade fim do policial penal, que é o trabalho interno das unidades e, na sequência, ela, dependendo do interesse da força de vontade dela, vai poder experimentar novos ambientes. Muito bem banned, muito bacana.